Abertura 3, 2, sobe e toca Sobe e toca atrás Sobe e toca atrás Codinha do pé em trás, ok? Em cima do step 4, 3, 2 Quero mais 3 vezes 3, 2, 1 E agora o básico Flip, frente e tira Mais 4 vezes 3, 2 1 E agora sobe e toca deste lado E sobe, vamos lá Codinhas direitas Peito aberto Precisamos do nosso aquecimento Vamos lá, mais 3 vezes 3, 2 1 E básico, de frente Mais 4 repetições 3 3 Volte ao início Sobe e toca São 3 vezes 2 1 E o básico, mais 4 4 básicos 3 2 Sobe e toca Sobe e toca São 3 vezes 2 1 E básico, de frente Mais 4 3 2 Atenção a seguir Sobe e toca 3 2 1 Sobe e toca 3 2 1 E básico, mais 1 Sobe e toca 3 2 1 E básico, mais 1 Vamos 3 2 1 E básico Esquerda 3 2 1 Atenção E leva o calcanhar atrás E pôs Pôs Isso Calcanhar bem ao glúte Bem para cima Não inclinam o contato dentro Mantenha as costas direitas Postura, ok? Atenção E leva o joelho Se conseguir Concilia com o movimento de braços Roda Roda e pux Roda e pux Boa Mais duas Atenção Volta ao calcanhar em braços São 4 3 2 E agora o joelho 1 3 2 Tudo bem Isso! Sobe e toca 3 2 1 Básico Sobe e toca 3 2 1 E básico Calcanhar atrás 4 vezes Costinhas direitas E a seguir Joelho Sobe 4 3 2 Volta ao início Sobe e toca 3 2 Básico Prato Juntamente com ele à frente Vamos lá 1 Mais um Básico Calcanhar atrás São 4 3 2 2 Joelho 4 3 2 Atenção Joelho e sai para o lado Olha aqui Sobe Acosta a perna lateralmente E roda braços Ok? Em baixo Fazemos um agachamento Pente do corpo bem lá atrás 5 Mais 8 vezes 8 7 6 5 4 3 2 Olha Ombra em direção ao joelho Puxa 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 E Os pernas não mexem Só o topo 4 3 2 Agora sim Com o pé na hora Flex Esquenta Flex Esquenta Pente do corpo bem lá atrás Lá atrás 4 3 2 Ok Segura Longa Vem lá atrás 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 E alonga 4 3 2 Volta para mim Aproxima os pés Mãos nos joelhos Sobe E Uou Junta Marcha esquerda Esquerda Inspira Agora Percebamos partir do nosso pé Ok? Atenção Joelho e pé para o lado Go Up E Afasta Vamos fazer toda a segurança Agora para o lado esquerdo Ok? Pus 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 Agastamento Lá embaixo E o peso bem lá atrás São mais 8 3 6 5 4 4 2 Olha o ombro Joelho Pus 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 Amor Up Up 2 4 3 2 Olha a partida Flex Flex Extento Flex Extento Dedos bem lá atrás Isso 4 3 2 Fica Longa Segura Respira 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 Em baixo Joelho devem alinhá-los para calcanhar Respira Ok? Respira Aproxima os pés Mãos e os joelhos Solta boa E marcha direita Respira Agora Regressamos ao nosso step Aqui é assim, é feito Vamos começar, ok? Primeiro vejam o que eu quero Faça, vamos Subindo o step Fazemos dois mãos à frente Voltamos a descer, ok? 5, 6, 7 e vem Sobe, sobe, mando Mando e desce, desce 5, 6, 7 e vem Sobe, sobe, mando Mando e desce 5, 6, 7 e vem Sobe, sobe, mando Mando e desce Pessoal 5, 6, 7 e vem Sobe, sobe, mando Mando, desce, desce Mando, mando Sobe, sobe, mando à frente Descemos E agora aqui o mando sebe 5, sobe, sobe Pisa à frente Pisa e desce, desce Pisa e pisa Vai Sobe, sobe, direita Esquerda Desce, desce, direita Mais uma Vem Sobe, sobe, direita Esquerda E desce, desce, direita Esquerda 3, 3, 3 e mais 1, 2, 3 Básico São dois Podemos fazer o quadro à esquerda Vem comigo Sobe, sobe, pisa Pisa E desce, desce, pisa Pode ser? Esquerda Vem Sobe, sobe, mando Mando E desce, desce, mando Exatamente igual Vamos lá Sobe, sobe, mando Mando Desce, desce, mando Mando Vem Sobe, sobe, mando Mando E desce, desce Mais uma Vem comigo Sobe, sobe, mando Mando E desce, desce Atenção São três joelhos Fica 1, 2, 3 E o básico Podemos fazer do início Começa com a direita Vem comigo Sobe, sobe, mando Mando E desce, desce Olha Três joelhos 1, 2, 3 Básico São dois Mais uma Esquerda Vem Sobe, sobe, mando Mando Desce, desce Mando Mando Três joelhos Podemos formar Básico Os mãos Um bocadinho Mais um tempo Olha a diferença Vem Sobe, sobe, mando Mando Desce, desce O saltinho lá à frente Três joelhos 1, 2, 3 Básico São dois Olha à esquerda Sobe, sobe, mando Mando E desce, desce Mando Olha, três joelhos Olha 1, 2, 3 Pode ser Joelhos alternados E direita E desce, desce Joelhos alternados 1, 2, 3 Básico Mais um E a ombro Sobe, sobe E desce, desce Olha o joelho alternado É um L Fácil Sim Só desbloquei para o lado Eu vim para fazer ao contrário Mas volto e volto Sobe, sobe Mando Mando Desce, desce Mando Olha o L Vai para o lado E volta E o vaso São dois Ok? Vamos modificando Vamos lá Intensidade Intensidade Olhem o L 1, 2 Pode ser Com braços Se der Se der Ok? Vamos lá Siga Sobe, sobe Mando Mando Desce, desce Mando Olhem o L Braços Olhem O mesmo básico Passem ver Afastem-se Junto A puxar Sim? Sobe, sobe Mando Sobe E desce, desce Mando Olhem o L 1, 2 Passem ver Cruza braços Go E desce, desce Olhem o L Postura Vê Cruza Cinco Go In Desce Vamos Vamos Olhem o L Braços E o V Cruza Mais uma Vamos Desce Vamos Vamos Passem V Passem Cruza Go Esquerda Desce Desce E El Braços Puxa Puxa E o V Ok Olha Temos humanos Deste lado Avancemos para a nossa Segunda parte Ok E troca 1 2 3 4 5 6 7 Troca Segunda parte Da nossa Primerafia Ok 3 4 5 6 7 Atenção Olha 1 2 3 4 5 6 7 Faça o primeiro E o último joelho Sim Atenção Joelho e sai Ok 1 E fica 4 3 2 1 Joelho Sim Vai Joelho e fica 4 3 2 1 Joelho Pode ser? Desloque só para o lado Vou fazer exatamente o mesmo Só escutei para o lado Joelho e sai Vai para o lado Joelho e fica 4 3 2 1 Joelho e sai Igual ao outro lado Joelho e fica 4 3 2 1 Joelho e sai Atenção Vão vir ao lado Olha para mim Fica 4 3 2 1 Joelho e sai Pode ser? Em vez de ficar aqui Vamos 2 para o lado 2 para o outro Sim? Vamos lá Mais uma Joelho E passa 2 E volta 2 Joelho e sai Sim? Opa E passa 2 Podemos tornar um exercício mais pequeno Se der Salta Braços Salta E rola os braços no sentido do movimento Ok? E salta E salta Joelho e sobe Ok? E rola os braços no sentido do movimento Sim? E joelho E passa E volta Joelho e sai Mais uma E passa E volta E volta E volta Joelho e sai E puxa E passa E volta Atenção Junta Segunda parte concluída Vamos juntar na primeira Ok? Vou ficar tipulando Sobe Fazes os manos à frente Desce Mamo Mamo L e vejo Pode ser? Comigo Vem comigo Sobe Sobe Desce Mamo Mamo L Mistura Vez Poder Aces Igual a tua esquerda Vem comigo Sobe Mamo Desce Mamo Mamo L Mistura E o V Olha Segunda parte Joelho e sai Para o lado Passa para o lado E volta E joelho e sai Igual Joelho e sai Passa Volta Joelho e sai Primeiro Desce Mamo L Olha o L 3 2 Vez 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 Cruza Esquerda Igual Vem comigo Vez Mamo L Costinhas direitas E o V Vamos à segunda parte Joelho e sai Para o lado Salta Intensidade Vamos lá Puxa Joelho e sai Esquerda igual Mais uma do início Vai passar Vai crescer E aí O que vai Desce Desce E aí L Puxa Puxa Vez Esquerda Vai Desce Vamos Vamos Vez Segunda parte Joelho e sai Vamos Joelho e sai Esquerda Joelho e sai Chuta Puxa Pessoal Vamos à terceira Uma parte A nossa base 3 joelhos 2 básicos Fácil Sim Vamos lá Atenção Enquanto 3 2 3 joelhos Fica 1 2 3 Básicos São 2 Sim 3 joelhos 1 2 3 Básicos São 2 Vou começar a verificar os básicos Primeiro 3 joelhos Simples Olha o básico Só cruza 10 10 Só cruza 10 Sim 3 joelhos E o básico Só cruza 10 Só cruza 10 2 1 2 3 E O cruzar É sempre pela frente O nosso pé de apoio Sim Olha Pousa, cruza pela frente Pousa, cruza pela frente Sim Quiserem aumentar a intensidade Salta e cruza Salta e cruza Ok 1 2 3 Salta e cruza Salta e cruza 1 2 3 E salta e cruza Atenção à tripla Fácil Joelho Chute Joelho Sim Pode ser Comigo Vem Joelho Chute Joelho E sope Cruza e mexe Ui Joelho Chute Joelho E Mais uma Mais uma Vez 4 3 2 Go Sope, sope Mando Mando Desce, desce Olho Joelho Push, push V Coda braços Esquerda vai, frente Mando E Desce Mando Mando E o L Push, push V Segunda parte Joelho e sai para o lado Salta Vai Volta Joelho e sai Esquerda igual Sai Vai Volta Joelho e sai Terceira Joelho Chuta Joelho Sobe E cruza Igual Joelho Chuta Joelho E Do início Desce Mando Mando Olho Push, push V Sobe Entre os abraços Esquerda vai Solta Mando Mando Desce Olham El Postura Postura Direitas V Solta Cruza Joelho e sai para o lado Segunda parte Passa para o lado E volta Joelho e sai Esquerda igual E Passa E volta Terceira Joelho Chuta Joelho Puxa Encima Sobe E cruza Esquerda Joelho Chuta Solta No início Vai Sobe Mando Desce Mando Mando Olha o El Olha o El Braços Sentir o Movimento Vamos lá Envolta Envolta Sai Vai Volta Terceira Joelho Chuta Joelho Puxa Sobe Cruza Ui Joelho Chuta Joelho E Sim Vamos a mais uma Vai Sobe E Salsa Desce Mando Mando Olha o El V Cruza Braços Esquerda Vem Frente Mando Mando Desce Mando Mando Olha o El Sai Puxa V Cruza Braços Segunda parte Joelho Passa 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 Para lá Volta Joelho E sai Esquerda Igual Passa Volta Terceira Joelho Chuta Joelho Vem Sobe Cruza Vamos lá Vamos lá Joelho Chuta Ok Gente Vamos ficar Enxuto Oito vezes Sobe e chuta Inspira Expira Vamos entrar no alongamento Marcha, fica Inspira Agora Inspira Vamos chutar Quatro Três Dois Marcha Inspira Agora Paramos, segura atrás Calcanhar bem ao glúteo Pé abdominal Fica Quatro Três Dois Um, aprecemos a frente o calcanhar Sobe o ponto de pé Colina-se pronto Puxa o ponto de pé, costas direitas Ao do leio Mesmo o pé Vou fazer de lado Apõe atrás Calcanhar O pé ali em cima Para a frente Facila em baixo E pica O pé ali em cima Está atrás Não está ali para a frente Ok, volta Volta e pronto Segura o outro Calcanhar bem ao glúteo Apenas ao abdominal Segura Quatro Três Dois E à frente Apoia Puxa A ponta do pé Costinha direita Aperfeita Um, dois Quatro Três Dois Ok Junta Inspira Arco Bora Muito obrigada Espero que tenham gostado Tchau 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 O que é isso?